Esse é o DJ Vando Lima 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 Bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão Bota a mão no chão O pradoso vai te botar com pressão Esse é o DJ Vando Lima 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 Devagar Bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão Bota a mão no chão Bota a mão no chão O pradoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão O pop vai te dar catucadão Bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão O pop vai te dar catucadão Com pressão Bota a mão no chão Chão O show Chão O �day Palmeiros Vando Lima O pop vai te dar catucadão A sopa Bota a mão no chão No prazo um Watt bota com pressão Bota a mão no chão No Fop vou te dar kakut kadam Bota a mão no chão No prazo um Watt bota com pressão Tchau, tchau, tchau